Fala galera, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Marcos Vinicius e hoje eu tô aqui pra apresentar meu canal pra você. Dizer que aqui vai ter muita canção, muitos covers, vai ter as minhas ministrações, as minhas viagens e também o meu backstage. Eu quero te convidar pra fazer parte de tudo isso, fazer parte da minha família. Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho porque é muito importante pra não perder nada e também tá aparecendo aí embaixo nas redes sociais. Corre lá, me segue porque diariamente tem muita novidade também. E é isso. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Falou!